Música Oi gente, aqui é a Bístero, muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E dessa vez é o Egg Wars e eu estou aqui com a coelha e com o Matheus E aí? Oi! Ah, eu sou a coelha! Aqui sou eu! Ah, eu sou o Tato Marques! Ah, eu chamo o Jennifer Angelina! Angelina! Tá ficando a ferida! Angelina! Caraca galera, estamos aqui no CubeCraft pra gravar pra vocês mais um Egg Wars, Sky Wars, essa ideia E bom, hoje nós iremos vencer, tranquilo, e é isso aí, é só isso que eu queria dizer mesmo O canal dos dois vai estar na descrição, então eu espero que vocês gostem, tranquilo É isso aí, e nós já voltamos Beleza galera, entramos aqui em uma partida, e bom, é um mapa de instrumentos, né gente? É um mapa de instrumentos Será que a gente consegue ganhar isso aqui? Sei, hein? Tomarem Eu tenho certeza que a gente vai ganhar isso aqui, cara Não sei, eu só tenho que pegar os itens e dar pra vocês Sim, gente, pega os itens e dá pra mim aqui que eu vou fazer umas coisas aqui Ah, coelha, vai! Faz a ponte então, coelha, você vai ser responsável pela ponte Pera, é meio aqui na frente Esse jogo é só de trio Não, não, meio é lá no outro canto do mapa Não, é que parece uma olhinha É, sério, sério, sério É, tá bom, coelha Coelha é muito burra, velho Eu vou fazer pra trás então, beleza? Eu sou novo no negócio Tá Você nunca jogou? Não Peguei, ó, tô pegando bastante ferro e ouro aqui, Bibi Eu tenho kit de maçã dorada Você nunca jogou, Matheus? Cadê você? Boa Cadê você? Deixa eu pegar primeiro as coisas do meio Ô, Dima aqui Boa Coelha pegou, né? Sai correndo Boa, coelha Falta mais dois, falta mais dois Tá, falta, você tem três? Tem três Boa, fica lá então Fica lá que a gente precisa Tá, fica aí, ó, com ela Pronto, tenho mais um Dima Tenho mais de um Dima Boa, pega aí, pega aí Boa Cuidado, Bibi Só mais um Dima Aí, foi Volta, 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 coelha, volta Volta, volta lá GG, mano Os cinco primeiros Dimas são nossos Sabe o que isso significa? Que a gente vai vencer Ó, Bibi Vem, vem logo, coelha Coelha, você é louca, velho? Vem logo Pega aqui os itens Não tem como eu pôr esse Eu morri com duas maçãs douradas Eu vou te bater com ele, você morreu Ai, caraca, mano Tô travando Você perdeu uns três Dimas, velho Pega os itens Não, eu dei pro Matheus Ah, que susto Nossa, velho Eu ia bater em você, juro Tô falando pra você Pega aqui o negócio Boa, boa Ó o cara ainda morreu, ó Esse cara tá de sacanagem Mano, eles já vão atacar Nosso bagulho, velho Pega bloco Pega bloco, Bibi Então, pensa aí Porque ele tá sem picareta Ele deve quebrar sem picareta Ah, é? É, ele acha que vai quebrar com a mão Pronto Trouxa, agora vem quebrar Tô brincando Ele tá vivo Vem então, buraquinha Caraca, galera Ele acha que vai pegar com a mão mesmo Oi, inútil Ele tem nada pra jogar nele, não? Nossa, caraca, velho Eu vou bater nesse cara, velho Juro Esse cara tá de sacanagem com a minha cara Não é possível Ô, filho da mãe Você acha mesmo? Derruba ele Ah, mano Você tá de sacanagem, né, cara? Derruba ele Tchau, filho Você acha que é quem? Mano, os caras tudo tão vindo pra cá, velho O que que tá rolando aqui? Eu não tô entendendo Boa, 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 boa Não Saiu Boa, boa Tá Pelo menos a gente conseguiu salvar o bagulho Calma, eu vou fazer Faz o que tem aí pra gente Vou fazer minha espada aqui A gente tá sendo focado um pouquinho, hein A gente só tá sendo focado um pouco, galera Só um pouco mesmo A gente tinha que pegar o Obsidian, né? Eu vou tentar pegar Tomar conta do Obsidian Sim, sim A gente tem que pegar o Obsidian, cara Vamos lá Nossa, é 10, né? Vamos lá, fazer comida Caraca, que raiva, galera Os caras já tão vindo atacar a gente É melhor a gente destruir a ponte E ficar se equipando E depois a gente constrói de novo Ó, tem 3 dimas aqui, toma Boa, boa, Matheus Boa, Teteu Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim De mais Eu vou fazer o Obsidian com o ouro Tá, calma Ó, toma os ferro Caraca, já fez um monte de ferro Pega os ferro aqui, Bibi Deixa eu pegar Eu tô te dando os itens Pega o diamante Boa Mano, eu vou fazer já uma espada de Dima E deixar vocês pra trás Ô, Tiritinha Upa esse Dima aí Faz um favor Toma mais ferro Ah, pode pá, né? Eu vou upar o Dima Quanto que é pra upar o Dima? 10 diamantes Boa, já upei aqui então GG, já tá em nível 2 Tô pegando mais ferro aqui, ó Nosso bagulho de Dima já tá em nível 2 Agora é só a gente imitar Só mais ferro, Bibi Vamos lá, coelho Ó, eu tô pegando e tô dando tudo os itens pra vocês Os itens Os itens Boa, Matheus, boa, boa Acho que eu vou ir ruxar, hein? Ah, ruxar Não, vou ir não existe Porque vou já é um verbo de ir, entendeu? É a mesma coisa Isso é um pleonasmo É a mesma coisa que falar subir pra cima Eu sou professora de português mesmo Cala a sua boca Só finge que é inteligente, né? Só dá aquela fingida Olha a treta Olha a treta Briga de mulher no Bag Wars Vamos parar, criança Eu sou louco, Bibi Eu não deixo Olha lá, falou o cara que tem 23 anos Olha os caras vindo Olha os caras vindo, velho Pelo amor Faz coisa pra mim Ó, Bibi Pera, me dá ouro Me dá ouro, rápido Eu não tenho ouro Eu sou vida louca Mano, eu vou matar eles com a minha espada de Dima Que eu vou fazer agora Eles tão louco Pera aqui Pera aqui Eles tão louco Deixa eles virem aqui Deixa eles virem aqui pra eles virem que é bom Deixa eles virem aqui pra ver o que é bom Coelha A gente precisa de mais um bagulho, velho Senão ferrou Com o filho da mãe Destruiu Está de sacanagem Não, não, não Não, não Nossa, o cara é hack, velho Eu tô batendo nele com a espada Eu derrubei Eu derrubei, eu derrubei A coelha já morreu, velho Matheus Eu derrubei os dois A gente não pode morrer, velho A coelha agora vai ser o nosso uso da guarda Destrói a ponte Destrói a ponte Fica só Boa Faz os itens pra mim Eu tô sem nada Boa Aqui em cima também tem ponte Isso que é o ruim, velho Ei, Bibi Faz os itens pra mim, por favor Eu não tenho tanta coisa assim Pra fazer item, Matheus Tá achando que eu tô ostentando, né? Ah, eu achei que você tava Nossa, treta no meio Nossa, quase que eu vibrei O bloco embaixo de mim, velho Deixa eu pegar os itens aqui Porque eu preciso ficar forte É, velho Vai tirando o Shampson Pegar ferro Caraca, galera Que tenso Pegar ouro Já destruíram nosso bagulho aqui Sim, agora a gente tem que Não pode incorrer Ó, os caras tão tentando mesmo Essa partida, pelo jeito, vai ser rápida Porque os caras tão Tão atacando que nem doido Só tem um azul com o ovo É só o azul que tá com o ovo? Uhum Então, Matheus Já sabe, né, velho Eu quero mais itens Eles são para com o gravel Calma, Matheus A gente precisa... Nosso ovo já foi Então agora a gente só precisa de... Mano, item, 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 item Sim, preciso pegar aqui Deixa eu descer Bom, o nosso bagulho já tá upado Então... Deixa eu descer Já roubei tudo aqui, Matheus Chora, Matheus Chora Eu percebi, eu percebi Vou fazer um capacete De... Ô... Ô, Matheus Você tem espada de Dima? Não, eu não tenho nada Eu tô zero Tá, vou fazer agora Sua espada de Dima, então Pelo amor, Matheus Boa, 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 Matheus Toma aqui espada de Dima Pelo amor de Deus Se protege Tá, tá protegido Por enquanto Tá Eu acho que vão destruir o ovo do azul, hein Se os caras forem inteligentes Eles destroem Tô, Matheus E foi um Só tem um Matheus, toma aqui seu peitoral Toma muito cuidado, velho Muito, 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 muito Deixa eu pegar mais ferro lá embaixo Pelo amor de Deus O cara não sabe nem fazer pacor Morreu Ah não, não morreu cagado Coelha, fica falando Fica falando se tem alguém aqui pra nós O cara Mano, o cara Droppou a espada No PVP Sério? Ó, Bebi Toma mais itens aqui Agora só tem você e o azul Ó, o que dá pra gente fazer com o ouro? Dá pra gente fazer alguma coisa Além de maçã dourada? Faz comida Eu tô sem comida Arquiflash é bom também É, arquiflash é Deixa eu pegar aqui mais itens Descendo aqui Pronto, fiz um monte de maçã dourada aqui Peguei mais ouro aqui embaixo Boa Beleza, vou fazer o capacete do Matheus Ô, capacetão Vamos lá Subir aqui Beleza, fiz o capacete do Matheus Olha, tinha como liberar mais geradores de ferro, hein Sim, sim, sim Mas ferro não precisa mais Eu tenho dois pegs de ferro aqui Beleza, Matheus Toma seu capacete Agora vou fazer a minha calça Que é de primeiras damas, né Tem comida aí? Então dá pro Matheus Boroca Boroca Vamos lá Eu tenho um pouquinho aqui de comida, Matheus Mas precisa de um pouquinho mais Vamos lá Deixa eu pegar esse dima aqui Me dá esse dima aí, Matheus Pronto, eu vou fazer o capacete do Matheus Você precisa de mais ouro? Vou buscar Preciso, pega lá Capacete do Matheus, né Que falta A calça do Matheus Calça e botinha Calça Depois botinha Boa Vamos lá Peguei mais ouro Estou fazendo todas as nossas proteções agora Ó, os caras estão indo aí, ó Nossa, ele tem posição de velocidade Toma, Matheus Eles estão vindo pra cá Só que, mano A gente está OP e eles não Essa é a diferença É, e o cara parece ser nobizinho Sério? A gente tem que entrar pra dentro A gente tem que entrar pra dentro A gente tem que entrar, Matheus Sabe por quê? Olha ele aí, ó Do seu lado Ele está vindo Ele está vindo Eu não tenho um bloco Entra, entra, entra Entra aqui Entra aqui O único jeito deles matarem A gente Não é por força Matheus, pega aqui Maçã Toma uma A gente está Boa, boa Toma uma Ó, chegou Chegou Toma, toma a maçã, Matheus Ah, mano Ele está lixo, velho Ele está lixo O que ele está vindo atacar a gente? Está louco Tirou nem vindo Pera Tem ainda mais um Tem ainda mais um Cuidado, ele está atrás Está atrás aonde? Ele está atrás da guitarra Sério? Vem pra dentro, Matheus Vem pra dentro Boa, boa A gente não pode perder Perder Sei lá o que ele está fazendo ali Mas ele está ali Ele está se escondendo Pra pegar a gente desprevenido Aham Estamos indo bem Ele está pra que lado? Está pra que lado? Olha pra cima Ah, está em cima Tá, beleza Beleza Nossa, ele está lá no alto Ele está vindo o outro Ele está vindo o outro Ah, é? Desce, desce, Matheus Desce Desce, Matheus Desce É o time azul inteiro Eles acham mesmo Que vão matar a gente Tá ligado? Cadê os caras? Cadê os caras? Desce aqui, mais um Desce aqui, rapaz Senão você vai ficar sozinho Boa Agora já pode subir Tá, Matheus Tem bloco Olha eles descendo aqui Não É, eles vão descer Eles vão descer Ó, ó, ó Mateus, lembra Fica pulando pra dar Crítico Que lado que eles estão? Eles estão aqui, velho Eles estão achando o quê? Eles estão tentando tampar Vocês aí embaixo Pra pegar o diamante Eles estavam tentando pegar a Dima, velho Eles estão de sacanagem com a nossa cara? Não Tem mais o time azul inteiro O time azul ainda está com ovo, velho Mano Matheus Ó, toma o diamante Cuidado, sério A gente tem que destruir o ovo deles E ainda Quero fazer sua bota, Matheus Deixa eu pegar mais esse último aqui Tem que fazer bloco também, né? Boa Pegar bloco Ó, o cara está vindo aqui Ó, ele está vindo de novo Vamos descer? Ah, eles Eles O time deles estava Renascendo? Meu Deus Meu Deus, Matheus Caraca, esse cara quase matou, velho Quase matou o vídeo Caraca, mano Eu gelei, juro Tobias foi Tobias Tobias e meu coração, velho Você não está ligado Meu coração bateu muito forte agora Muito forte, velho Você não está ligado É para o vídeo ficar mais emocionante Meu Deus, mano Tobias foi, na moral Ó, ele está vindo de novo Olha o filho da mãe Olha o filho da mãe Vem aqui para dentro Os caras acham que vai matar a gente, mano Eu acho que não precisa vir, não Não é possível uma coisa dessa Ele realmente acha que vai matar a gente Ele está vindo sem nada Por quê? Será que ele acha que o ovo está aqui? Ele quer Não, ele quer atacar a gente Para fora do bagulho Ah, tá Calma Não, qualquer coisa a gente entra aqui de novo Sim Ó, está vindo outro, Bibi Cuidado Está vindo outro, está vindo outro Ai, não foram Desce, desce, desce Desce que agora é perigo Agora é perigo Sério Calma Cuidado, Matheus A gente tem quebrar o ovo deles Para eles morrerem, né Calma Pega umas maçãs aqui Você tem maçã? Não, não Tenho nada Pega aqui, Matheus Cuidado, aqui, ó Aqui o cara, aqui o cara Bate, bate, bate Bate nele, bate nele, Bibi Calma, calma Nossa, ele não morre, velho Se você estiver forte, não vai, Matheus Ah, ele estava com capiroto Ah, não Ele estava com capiroto, velho Ah, não acredito nisso Ah, estava indo mal bem Ah, mano Estou bem triste agora Sério, galera Estava muito bom Nossa, que raiva desse cara, velho Não, mas se bem que é assim, tá ligado? O cara acabou o... Se acabou o ovo deles Mete capiroto e vai Precisava do que para ter capiroto? 32 dimas Hum, entendi Mas... Ah, Mago Nossa, agora peguei o esquema, mano Se a próxima vez O ovo do time inimigo Já tivesse sido destruído E eles estiverem, tipo, muito forte Vai lá com capiroto e faz geral Mata geral, tá ligado? Sim, sim, é Daí mata geral Nossa, mano Caraca, os caras foram muito inteligentes Os caras foram muito inteligentes Caraca Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê um like, se inscreva no canal Se inscreva no canal do coelha Do coelha Da coelha e do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e Falou! Tchau